Seu árbitro, e os atuais vereadores, sem citar nomes, o senhor acha que estão indo bem? Não vejo ação nenhuma dos vereadores, porque se comenta pela rua e coisa, que são os vereadores, a função deles é receber o menor, porque não fazem nada, não apresentam nada, não tem nada que... Tinha que melhorar mais, né, seu árbitro? Eles precisavam ter mais atuantes. Seu árbitro, teve uma vez aí um coronel, um delegado, como é que é o Pimpão? Como é que foi? O senhor teve uma história com ele, como é que foi? Nós encontramos no bar. Na Guração, né? Essa é uma boate, e ele se apresentou. Não, o Kinkas, né? É. O Kinkas. O Kinkas, que era da Prefeitura, que era bate-pão, chegou a dizer, o coronel Pimpão quer parar com você. E o senhor estava com o rebob, não é assim? Nossa, eu nunca tomei. Chegou lá no balcão, ele estava bebendo um drink lá no balcão. Chegou a dizer assim, eu sou fulano, porque não sei o que, porque eu não gosto disso, não gosto daquilo, porque comigo tem que ser isso, porque vai papapá. Porque eu mando prender e tal. Cabra, vagabundo, eu mando prender, mando matar. Quando ele terminou de falar, eu falei para ele, o coronel, o senhor é isso que eu estou falando. É, falei, então, eu faço isso, eu não vou dar a mão, porque se o senhor é isso, talvez eu possa ser meu amigo, porque vagabundo eu não gosto. Aí vocês ficaram bons amigos. Foi o maior ambito. Basta dizer que o dia que ele foi embora, ele me deu um lido de uísque. Puxa. E quando ele foi embora, ele me deu um lido de uísque. Essa ficou na história, hein, senhor. Até quando ele está em Curitiba, ele me esconde perguntas por mim. Olha. É, conheço a placa, já faz muitos anos que eu não vejo. O senhor teve uma briga com o interventor Horácio Cabral, como é que foi? Eu tive uma briga meio feia com ele, porque ele quando chegou na Rolândia, se julgava dono disso aqui. Ele queria mandar no cartório, mas aqui não, pode parar que aqui não tem dono não. Quem manda sou eu. E vem para lá, vem para cá, ele me representou. Quando chegou no fórum, o doutor Moro me perguntou, ué, eu falei, doutor, esse bicho aí, coronel, ainda metendo, estava dizendo que eu meto pão nele, eu meto pão nele onde eu quiser. É no céu, no inferno, no barco. Esse vagabundo me deve, não paga. Diga ao meritíssimo, o senhor não me deve. Eu quero que o senhor não me pague quando continuar metendo fora do consenso. Dentro do juiz. E aí o senhor acabou sendo absolvido? Absolvido. Como é que é a história do Vitório Constantino? O Vitório defendeu um cavo aqui de faxinar a coisa. Parece que o inimigo matou o cunhado, coisa, questão de briga aí. Família. Eram assim tal. E o Vitório defendeu ele, absolvou a coisa. Mas era uma família pobre. E não tem, de vez em quando chegava, tinha uma satisfação. Doutor, não sei o que, 50 mil, 50 reais por sua, 50 cruzeiro, não sei o que. Mas um dia bateu o pau, mandava na ponta do Eduardo Vitório. Era o pai do cavalo, com a mãozinha para trás. Doutor, eu vim fazer um show, a situação está difícil, não tem dinheiro, mas eu trouxe um franguinho aqui para o show. Passa, pergunta, doutor, eu estou trabalhando, eu venho pagar, não precisa pagar mais nada, está tudo pago, não se preocupe, está tudo certo. Estava difícil demais, né? É, mas o Vitório tinha o coração muito bom. Tinha o coração, perdoou, né, senhor? E era uma causa difícil, né? Ele era meio empolgado, mas ele era... Fumava bastante? É, é o que bateu ele. É o que bateu ele. Se eu tiver que falar alguma coisa a mais, é agradecer o povo de Rolando, que sempre, desde quando eu cheguei aqui, fui bem recebido, bem acatado. Eu fiz tudo para corresponder com essa solidariedade que eu recebi. E acredito que eu tenho amigos e tenho inimigos dentro do Rolando. Todo mundo tem. Mas eu tenho mais amigos. É verdade. Eu tenho muitos amigos. E vou dizer uma coisa, eu sempre procurei viver bem, andar bem, não devo nada a ninguém. Cumpro com as minhas obrigações, com a minha família. Procurei construir uma família decente e está aí para todo mundo fazer a obedição que quer. É verdade, é verdade. O hábito, o senhor demonstra ter muito amor para o Rolando. Então, como mensagem final, eu gostaria que o senhor falasse para a população. Eu, como Rolando, eu sou paulista, nasci na Capelândia, eu vim aqui passear em Rolando, eu tinha uns parentes aqui, e me apaixonei pela cidade. Isso foi em 1948. Certo. E meus parentes me consideraram, fica aqui, fica aqui, fica aqui, estou aqui até hoje. Mas eu, não me arrependo, tenho um grande orgulho de ser Rolando, de me considerar Rolando mesmo. Certo. Me casei em Rolando, tenho meus filhos Rolandenses, e acredito que não existe no mundo uma cidade mais primordial, mais linda, mais... Fértil, terra, fértil, clima. Do que Rolando. Não tem. Mas aqui no Paraná não tem, só falta. Rolândia, para mim, é Rolando. Eu, quando saio de Rolando, fico uma semana fora, me dá saudade. Eu continuo aqui, parece que o ar é outro, as amizéria é outra, os amigos é outra, e eu adoro, eu adoro isso aqui. Então tá bom, eu também, eu também amo Rolando. Obrigado, seu ar. Muito obrigado, e Deus abençoe, senhor. Amém. 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 Amém.